1 com 19. Só esse daí tem 40 passagens na polícia. Vai anotando aí a tropa, o bonde, o bonde do 19 anos, 40 passagens. O de 17. Não sai da delegacia por furtos de moto. A dupla dinâmica. A dupla dinâmica estava onde? Ontem à noite. Eita, lairei. Vamos falar com ele, com o Alfredo Neto, que vai nos contar pra gente sobre essa dupla sertaneja do mal, que canta, rouba, furta e, se precisar, faz o que for. Bom dia, Alfredo Neto. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. A dupla essa que estava ontem, novamente, tomando um cafezinho com o delegado após serem flagrados com entorpecentes, Israel. A Polícia Militar de Três Lagoas recebeu a informação de que duas pessoas teriam saído de Castilho, interior de São Paulo, com entorpecentes para serem repassados para traficantes em Três Lagoas. A troca de informações entre policiais e militares fez com que a PM de Três Lagoas realizasse uma operação para poder averiguar essa denúncia. Durante o final da tarde, começo da noite de ontem, o Getam, Grupo Especial Tático de Motos, junto com a Rádio Patrulha, realizou rondas na região do bairro Vila Piloto, na divisa do estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, onde foi possível localizar o veículo Export de cor branca, suspeito das denúncias, transitando pela rua Dr. José Amilcar Congrobaços, ali no bairro Jardim Alvorada. O veículo foi abordado, era dirigido pelo adulto, o maior de 19 anos, que não tinha habilitação, e com ele, os policiais localizaram 3,3 gramas de crack, que renderiam 20 porções, além de 5,3 gramas de maconha, que totalizaria ali aproximadamente de 50 a 60 porções, dependendo do fracionamento dessa droga. O maior recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e também por corrupção de menores, e o adolescente de 17 anos foi conduzido para a delegacia por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ambos já são velhos conhecidos do setor policial, Israel. O maior, como você bem diz, por mais de 40 passagens por tráfico de drogas, furtos, entre outros crimes, e o menor frequentemente é levado para a delegacia e já foi recentemente levado pela terceira delegacia de polícia civil, aonde foi encaminhado a vara da infância e juventude por ato infracional de furto, aonde o mesmo teria ali subtraído diversas motos na região sul de Três Lagoas. Infelizmente, o menor foi liberado após ser autuado e vai acompanhar aí a esse caso, que vai ser analisado pela vara da infância e juventude em liberdade. Não foi internado na UNEI, a unidade Tia Aurora, mas o maior foi preso em flagrante e já segue na carceragem da primeira delegacia de polícia civil, aonde hoje possivelmente passaria pela audiência de custódia. E se caso a justiça entender que recém criminoso e recém preso, é claro, poderia ser aí conduzido para o presídio de segurança média, aonde irá aguardar o processo em regime fechado por conta do crime de tráfico de drogas. Isso caso de custódia, a justiça se entenda. Se não, vai responder o processo em liberdade, Israel.